Com o fim da Segunda Guerra Mundial, Josef Mengele, o anjo da morte nazista, fugiu para a América do Sul. Com o passar dos anos, Mengele se instalou em diferentes lugares e viveu cerca de 20 anos no interior do Brasil. Por essa razão, diversas teorias e lendas sobre seu paradeiro foram criadas. Muitos dizem, inclusive, que o anjo da morte teria vivido em duas regiões do Paraná, Graciosa e Mamborê. São sobre essas histórias que falaremos hoje. Fiquem com a gente e sejam bem-vindos ao Paraná Histórica. Após a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, estima-se que ao menos 9 mil nazistas fugiram para a América Latina. O principal destino era a Argentina, pois desde 1943 existia um acordo secreto entre a SS e a Marinha Argentina. A SS, ou em português, o Esquadrão de Proteção Nazista, ganhava documentos de identificação a argentinos para circular livremente pela América do Sul, enquanto o país latino-americano, em troca, recebia informações confidenciais sobre seus vizinhos. Entre esses nazistas que vieram para a Argentina, sabe-se que cerca de 5 mil ficaram no país, enquanto outros milhares foram para o Brasil, Chile, Paraguai, Bolívia e Equador. É provável que para o nosso país tenham imigrado até 2 mil criminosos de guerra. Entre esses nazistas, muitos eram desconhecidos e tinham funções baixas no partido. Mas entre eles também vieram importantes líderes, como Josef Mengele, médico da SS responsável por decidir quem morreria ou sobreviveria nos campos de concentração. Era dele a responsabilidade de realizar diversas experiências desumanas e cruéis com o povo judeu. Ao menos duas cidades do Paraná possuem lendas sobre seus moradores de que o Anjo da Morte, como ficou conhecido Mengele, teria se instalado em suas terras. Uma delas é Paranavaí, mais especificamente seu distrito de Graciosa. E a outra é Mamborê, cidade que até 1960 fazia parte de Campo Mourão. De acordo com o jornalista David Ariok, um médico alemão misterioso que mexeu com o imaginário da população, chegou à Graciosa em 1954. E poucas pessoas sabiam detalhes sobre sua vinda ao distrito. Os habitantes da região lembram que o médico morava em um pequeno quarto no Seminário Imaculado da Conceição. Uma das pessoas mais próximas a ele era o Frei Bonaventura Einberger, que tinha sido enfermeiro das Forças Armadas da Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Não se sabe ao certo se os dois teriam se conhecido anteriormente, lá no Velho Mundo. Mas de acordo com a população local, o Frei teria explicado que o médico chegou à região para ajudar os mais necessitados. E assim como ele, também participou da guerra. No entanto, este era um assunto difícil para o religioso, que procurava não falar sobre sua vida na Europa. Mesmo assim, sabe-se que o médico misterioso era simples e discreto. E apesar de não falar português, conseguia se comunicar muito bem. Pois grande parte dos moradores da região também conhecia alemão. No distrito, o médico consultou praticamente toda a população. E de acordo com muitos moradores, era um excelente profissional, que também auxiliava o Frei em atos de caridade. Este homem ficou cerca de um ano ingraciosa, até que partiu sem muitas explicações. Sua ausência foi sentida e todo o mistério sobre ele só aumentou quando, meses depois, uma moradora ouviu num rádio que estava procurando Josef Mengele. Para sua surpresa, a descrição narrada pelo locutor batia com a do médico misterioso, de Graciosa. Pois além de suas características comuns, ambos tinham uma cicatriz próxima ao pescoço. A partir deste momento, muitos passaram a acreditar que a busca por Mengele estava interligada com o sumiço do médico alemão da região, que preferiu ir a outro lugar para evitar suspeitas sobre seu paradeiro. Provavelmente, o médico misterioso de Graciosa não era Mengele, Pois na década de 1950, o líder nazista ainda estava escondido na Argentina. No entanto, nada impede de que o homem que morou no noroeste paranaense tenha sido outro alemão, que apenas exercia sua profissão, sem questionar os atos do partido nazista. Já em Mamboré, outro médico europeu levantou suspeitas sobre sua verdadeira identidade. O chamado Josef Kanat ficou conhecido na região por sua inaptidão, imprudência e negligência, bem diferente do homem de Graciosa, que apesar de misterioso, era eficiente e cuidadoso. Kanat chegou a Mamboré em 1955 e trabalhou na cidade por cerca de dois anos, quando fugiu após o óbito de uma jovem de 19 anos, devido a complicações decorrentes de um aborto. Muitos dizem que essa jovem era sua namorada e que ela teria vindo de São Paulo ao seu encontro. De início, a população tinha orgulho de poder contar com um médico estrangeiro, e até mesmo se mobilizaram para construir o Hospital São Pedro, o primeiro da comunidade. No entanto, com o passar do tempo, as coisas mudaram, pois Kanat demonstrava não conhecer muito da medicina ao usar métodos violentos e não tradicionais. Por exemplo, muitos de seus pacientes foram operados amarrados e sem anestesia, e em um dos partos que realizou, devido ao uso violento do fórceps, acabou causando problemas uterinos na mãe e o corte de um pedaço de orelha do bebê. Após a sua fuga, a população mamboreense ficou um tempo sem receber notícias suas, até que no ano de 1961, Josef Kanat foi preso na cidade de Ponta Porã, hoje Mato Grosso do Sul, suspeito de ser Josef Mengele. Essa suspeita não foi comprovada pela polícia, mas os moradores de Mamborê relacionaram seus métodos violentos, e no mínimo não usuais, com as atrocidades cometidas por Mengele nos campos de concentração. Foi principalmente a partir desse momento que passou a se acreditar que o Anjo da Morte possa ter vivido um período em Mamborê. Anos depois, com a abertura dos arquivos da DOPS, o Departamento de Ordem Política e Social, criado por Getúlio Vargas em 1924, e extinto na década de 1980, descobriu-se que Kanat chegou ao Brasil em 1954, e na verdade não era nem médico e nem alemão. Ele teria nascido na Tchecoslováquia, e era auxiliar de enfermagem, tendo enganado a população mamborêense. Hoje em dia, alguns historiadores da região não descartaram a possibilidade de Kanat ter servido ao exército alemão como enfermeiro. Em todo caso, ele não era Josef Mengele. Pesquisas mais recentes confirmaram que, com a invasão da União Soviética à Alemanha nazista, o Anjo da Morte fugiu primeiramente para a Argentina, onde permaneceu por um tempo, até que se mudou para o Paraguai, quando seu país de origem pediu a sua extradição. Em 1960, após a captura de Adolf Eichmann no Paraguai, outro líder nazista responsável pelo extermínio de milhares de judeus nos campos de concentração, Mengele decidiu fugir para o Brasil, onde passou a viver com diversos nomes falsos. Em terras brasileiras, de acordo com o livro Baviera Tropical, o Anjo da Morte viveu cerca de 20 anos no interior paulista, e em meados da década de 1970, passou a se chamar Wolfgang Gerhardt, nome de um de seus cúmplices. Este personagem havia voltado à Áustria e deixado seus documentos para Mengele, que viveu como Wolfgang até 1979, quando morreu de um mau súbito, enquanto nadava em Bertioga, no litoral paulista. Mengele foi enterrado na cidade de Embu das Artes, interior de São Paulo, com o nome de Wolfgang. Até 1985, ainda era tido como vivo pelo governo alemão. Foi apenas naquele ano que sua família revelou que o Anjo da Morte estaria morto e enterrado no Brasil. A partir dessa informação, sua ossada foi exumada pela Polícia Federal e examinada pelo IML de São Paulo, e também por cientistas dos Estados Unidos e da então Alemanha Ocidental. Os resultados indicaram ser bem provável que os restos mortais fossem de Josef Mengele. A certeza veio, no entanto, apenas em 1992, quando foi realizado um teste de DNA. O óbito estava comprovado, mas a lenda da passagem de Mengele pelo Paraná continuou viva nas histórias contadas pelos locais. Espero que tenha gostado de saber um pouco mais sobre essas curiosas memórias paranaenses. A gente se vê no próximo episódio. Há história em tudo o que vemos. Até a próxima!